Dando continuidade ao 11º Fórum Jurídico de Lisboa, nós vamos começar agora o painel da Mesa 5, que envolve saúde, governança, sustentabilidade e inclusão social. Esse tema se coloca de suma importância, principalmente em tempos atuais, diante do avanço tecnológico e da repercussão que esses avanços trazem para o custo operacional da medicina. Nesse âmbito, há um interesse econômico, não apenas do Estado, pelos gastos que possui nessa área, visando a ideia de saúde e inclusão social, por força de sua obrigação constitucional, mas também de várias operadoras, cumprindo a ideia de prestação de suas atividades no âmbito da saúde. Aqui, nesse aspecto, ao falarmos do ambiente econômico e mencionarmos avanços da tecnologia, torna-se de suma importância observar que esses avanços, não raras vezes, colocam um grande aumento do custo da prestação de serviço. À guisa de exemplo, podemos dar as novas técnicas operacionais e a perspectiva econômica, como o Estado vai lidar com essas questões, como os planos de saúde podem lidar com essas questões. Hoje, alguns planos, inclusive, principalmente os Estados, começam a investir em atividade preventiva no âmbito da saúde. A vacinação é um método eficaz para atingir a finalidade da prestação de saúde, trazer uma economia e viabilizar reservas financeiras para investimentos em outras áreas. Então, abrindo aqui o nosso foro voltado a essa temática, eu convido o ministro do Superior Tribunal de Justiça, coordenador acadêmico da FGV, mestre em Ciências Jurídicas pela Pontifícia Universidade Católica do Brasil, ministro Antônio Saldanha Palheiros. Senhores, saúdo a todos. Dispensaram o nominata, porque o tempo é curto, e vou ter que tentar acelerar, porque a palestra ficou um pouquinho longa, mas eu vou cortar o que for desnecessário. O problema de saúde é um problema mundial e mais agravado nos países em desenvolvimento. O Brasil tem uma particularidade que foram alguns anos de absoluto, sem ter muito cuidado com as palavras, absoluto descaso com a saúde pública. E a gente vê o seguinte, nós hoje temos 50 bilhões de segurados em planos de saúde, mas falta o restante dos 200 milhões que não os têm. Então, eu vou focar um pouquinho na sustentabilidade e saúde pública, porque, na saúde suplementar e complementar, acredito que os outros palestrantes vão poder abordar com mais precisão, para não ficar repetitivo. Muito bem. Em 2015, a ONU estabeleceu alguns gols, algumas metas de desenvolvimento. E que está ali, está difícil ler aqui. Saúde universal, educação universal, educação primária, cuidado com a gestação, e cuidado com a família, porque aqui a claridade está ruim. Bom, o dado mais revelador sobre a questão do desenvolvimento da saúde pública, ele se situa, eles estabeleceram alguns critérios, critérios científicos, e direcionaram que exatamente o dado mais revelador de uma sustentabilidade para efeito de saúde pública, ele repôs exatamente na avaliação da taxa de mortalidade infantil. Porque essa consta na meta de desenvolvimento, lá no número 4, redução da mortalidade infantil, e a meta era reduzir em dois terços a mortalidade de criança abaixo dos cinco anos, em relação a 1990. A mortalidade infantil nos países em desenvolvimento, nos países já desenvolvidos, e a gente viu que o Brasil efetivamente atingiu a proposta da redução e até ultrapassou. A mortalidade infantil no Brasil era de 47 crianças, por cada mil nascidos vivos, chegamos em 2019 a 13 crianças. Foi uma evolução boa, mas ficamos ainda abaixo do Chile, da Argentina e do Uruguai. Mas, de qualquer maneira, o resultado tem sido bastante positivo, e a gente vê que o Brasil, que é essa lista vinho, ele vem caindo vertiginosamente em termos de mortalidade infantil. As metas para 2030, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são 17 metas, 17 objetivos. E aí vai, erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde, educação de qualidade, e eu vou focar aqui naquilo que eles também estabeleceram como de mais relevante, porque se chegou à conclusão que a saúde pública não tem como dar conta da saúde integral da população, que são necessárias as parcerias, com o setor privado, da saúde suplementar ou da saúde complementar. As metas, essas novas metas para 2030, estabelecidas pela ONU, foco em desenvolvimento sustentável e inclusivo, sustentabilidade não só ambiental, mas social, emprego, boa saúde, bem-estar e ensino de qualidade. E, com particular destaque, para inovação tecnológica. Inclusão não restrita à economia e igualdade de gênero. Governança conjunta, reconhecida como primordial. O objetivo 17, prever necessidade de parceria para atingimento dessas metas. No Brasil, o IPEA elaborou um documento de extrema importância, que poucos países do mundo têm. Documento de 546 páginas, que avaliava a situação regional, quer dizer, todas as peculiaridades regionais do nosso país, e quais seriam os caminhos, quais seriam as medidas necessárias para enfrentar essa diferença regional e conseguir uma saúde de qualidade. Estou falando de saúde pública. O relatório adequou as metas, definiu indicadores, elaborou planos de monitoramento e disseminação de boas práticas. Acontece que todo esse plano de 2017, e 2019, que englobaria de 2020 a 2023, e que está previsto no desenvolvimento sustentável, foi vetado pela presidência da República em 2019. Então, esse documento simplesmente foi guardado na gaveta e nada do que foi previsto ali ou proposto como atingimento de condições, não vou dizer ótimas, mas condições melhores de desenvolvimento sustentável não puderam ser realizadas. Eu estou trazendo agora, do plano de desenvolvimento sustentável, eu estou trazendo para a questão do judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, que está aí o nosso corregedor, olhando atentamente, recomenda aos tribunais uma atuação sustentável desde 2007. Em 2015, regulamentou a criação e as competências de unidades socioambientais nos órgãos judiciários, implementou o plano de logística sustentável do Poder Judiciário, que está sendo perseguido e temos muito trabalho a fazer. Instrumento para adequação e alinhamento de plano estratégico de variados órgãos com definição de objetivos, responsabilidades, metas, indicadores. Quem não cumpre, o que é que a gente faz? Pune, não é? O corregedor está aí, eu não sei se é para isso, mas é o que faz. CNJ internaliza a agenda 2030 desde 2018. Exemplo, meta 9, realização de ações de prevenção ou de judicialização de litígios, atendimento aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Escolher um dos 17 objetivos, selecionar um dos três assuntos mais demandados no tribunal relativos àquele objetivo. Elaborar um plano de ação. O que, por que, onde, quando, como viabilizar o alcance da meta proposta. A questão da saúde pública, ela tem uma peculiaridade que não é observada. Nós vamos verificar o seguinte, que a relação entre produtividade do trabalho e o gasto total com saúde, ela tem uma relação de positividade bastante marcante. Quanto mais você investe em saúde, e tem um limite, que nós vamos chegar lá, mais você consegue atingir a produtividade no mercado de trabalho em geral. Então, está ali o aumento de gasto total com saúde, relação entre o PIB e o gasto total com saúde. Comparativo entre aumento cumulativo de empregos na área de saúde e todos os demais tipos de emprego. Desde 1990, nos Estados Unidos, o mercado de saúde cresceu mais de 100%, enquanto o restante ficou na base dos 20%, o restante do mercado em geral. A conclusão, e essa é científica, uma conclusão técnica, é que o gasto com saúde pública deve gerar em torno de 7,5% do PIB. O Brasil aplica menos de 3,5%. Então, a gente tem um gap, a gente tem uma lacuna bastante acentuada em relação ao que deveria ser feito. E também esse estudo, que é um estudo de bastante profundidade, ele nos aponta que se você conseguir atingir essa meta de direcionar 7,5% do PIB para a saúde, você atinge um crescimento de 3% no PIB de uma maneira geral. Gasto em saúde e crescimento econômico, mais investimentos em prevenção, diminui a prevalência de doença, até o ponto ótimo. O ponto ótimo que os pesquisadores consideram são os 7,5% do PIB. Porque eles acham que se você ultrapassar essas metas, você começa a ter um declínio por causa dos reexames, retratamentos, as pessoas acabam fazendo mais exames do que é necessário, por causa da disponibilidade. Conselho Nacional de Prevenção de Saúde dos Estados Unidos, cada dólar investido em prevenção pode economizar até 5 dólares em custos médicos a longo prazo. E dos 7,5%, 7,55% do PIB, 1,17% tem que ser em saúde preventiva para atingir os melhores resultados econômicos de saúde da população. Nós estamos vivendo uma transição epidemiológica, essa transição é mundial, e no Brasil ela está tendo uma acentuação bastante diferenciada, ou seja, o envelhecimento da população. O envelhecimento da população traz uma nova roupagem, uma nova moldura da forma de se tratar a saúde. É associado ao aumento das doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes, câncer, doenças neurodegenerativas. Isso é científico. Então, se não tomar cuidado com essas doenças, elas certamente vão trazer um impacto bastante acentuado, tanto na saúde suplementar, quanto na complementar e a saúde pública. Cuidados médicos especializados e contínuos, além do sistema de saúde adaptado às necessidades dos idosos. Isso é essencial. Mudança de foco, passando de abordagem curativa para abordagem preventiva e de gerenciamento de doenças crônicas. A nova abordagem médica deve se concentrar na promoção da saúde ao longo da vida, e a gente já está vendo uma divulgação bastante consistente em relação a isso, para a prevenção de doenças, gerenciamento adequado de condições crônicas. implementar políticas de saúde que enfatizem a prevenção. Não adianta você esperar o cara chegar à condição de idoso e já está com comorbidades bastante acentuadas, porque o custo vai ser muito maior. Investir em pesquisa e inovação para desenvolver novas terapias e intervenções médicas que atendam às necessidades dos idosos. Necessidade de parcerias. O item 17 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ele tem um destaque exatamente nesse sentido de que isoladamente o poder público não consegue dar conta dessa demanda. Então, ação conjunta entre governo e iniciativa privada é fundamental na maior capilaridade das ações e financiamento mais robusto. E aí a gente vai chegar na saúde suplementar. A gente vai ter que ter uma integração maior, não é a saúde pública de um lado e a saúde suplementar e complementar do outro caminhando cada uma para um lado. A gente vai ter que buscar uma integração de forma a haver uma sinergia nesses dois tipos de disponibilização de saúde. Governos e iniciativa privada. Eu trouxe como exemplo são as fundações. As fundações, elas têm um destaque no cenário brasileiro que nós temos algumas fundações muito importantes além de centenas, talvez milhares de fundações de pequeno porte que acabam atuando e trazendo um ganho para a população de baixa renda e para as populações para as quais são direcionados o objetivo dessas fundações. A particularidade negativa que nós temos é uma atuação que não é integrativa do órgão de fiscalização das fundações no Brasil. As fundações no Brasil, elas são fiscalizadas pelo Ministério Público. Então, o que acontece? nós ficamos sujeitos, os gestores das fundações ficam sujeitos à orientação funcional, ideológica do promotor que estiver à frente daquele negócio no momento. Então, a gente passa por altos e baixos. Quer dizer, o Ministério Público acaba por direcionar a fiscalização das fundações da mesma maneira que ele fiscaliza aquela fundação do Centro Espírita que atende 20 crianças, ele estabelece os mesmos critérios de fiscalização para fundações de grande porte, Bradesco, Roberto Marinho, que efetivamente não se combinam. As maiores fundações do mundo, isso é para dar um exemplo de como a gente tem muito a caminhar. São Bill Gates, 33 bilhões de euros em volume de ativos. Aí ele tem segmentos de combate à pobreza e doenças e desigualdades. Planejamento familiar, distribuição de contraceptivos, colaborações com biblioteca, distribuição de suplementos nutricionais, suporte à distribuição de vacinas, em especial da polio, métodos contraceptivos, isso tudo direcionado e gerenciado por uma fundação que recebe doações exatamente em função dos resultados que ela propicia para a sociedade. Equipe especializada em estimular o empoderamento feminino, você veja só, se fizer isso aqui, o gestor está preso. Nas regiões de severa desigualdade de gênero. investimento em inovações sanitárias que independam de gastos com redes de esgoto. E agora eu trouxe aqui um exemplo interessante em que a fundação Bill Gates investiu 200 milhões de dólares para desenvolver o que eles chamam de banheiro reinventado. Veja só, esse banheiro reinventado já é um protótipo, já tem 200 milhões de dólares investidos, independe de energia elétrica e água corrente, custa 5 centavos de dólar por dia e converte os excrementos em fertilizantes sem utilização de energia elétrica. Continuando as maiores fundações do mundo, Welcome Trust, Reino Unido, La Caixa, Portugal, 24 bilhões de euros investidos. Fundação Getúlio Vargas, essa eu trouxe um destaque especial, não é à toa, instituição de ensino superior com propósito de promover capacitação de excelência em ciências sociais, especialmente economia. Cálculos de alguns índices de preços. Foi eleita a terceira ThinkSank mais importante do mundo em 2021 e é considerada por cinco anos consecutivos a mais bem administrada. Das categorias avaliadas, ficamos em terceiro, quarto lugar em duas delas e quinto lugar, melhor conferência do ThinkSank. Fundação Abrinque, de São Paulo, Programa de Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes, faz distribuição de brinquedos educativos, Bradesco, 40 escolas parceiras atendendo mais de 46 mil alunos, escola virtual. Vamos lá, Ayrton Senna, Educação, Pesquisa e Capacitação para Práticas Pedagógicas, SOS Mato Atlântico, Preservação Ambiental, Reflorestamento, Fundação Roberto Marinho, Educação Básica, formou mais de 70 mil professores e 1,6 milhão de estudantes por meio do telecurso. E Banco do Brasil, Atividade de Educação, de Esporte, Cultura, Ciência e Tecnologia. Quais são as estratégias comuns dessas fundações? Que exatamente as colocam entre as melhores do mundo em termos de gerenciamento, em termos de gestão. Investimento em inovação, investimento em recursos tecnológicos, colaborações com as entidades locais, para ampliar a capilaridade, avaliação constante de custo-benefício e foco em educação e inclusão social. Sugestões. Ampliação pelo governo de 7,5% do PIB para a saúde pública, 101,1% em saúde preventiva, readequação da estrutura da rede de saúde diante da nova demografia mundial, maior atenção à prevenção dos problemas decorrentes da idade, busca de diagnóstico precoce. E ferramentas inovadoras, e aqui eu vou trazer, já estou encerrando, eu sei que está demorando um pouquinho, as ferramentas inovadoras para ampliação de ensino de qualidade e atendimento de saúde à distância. Está grifado ali? Porque eu trouxe, por exemplo, a Estônia, que instituiu o portal do paciente. O cidadão pode marcar e desmarcar consultas, registrar dados de saúde, que são consultados pelos próprios pacientes e profissionais de saúde. Eles têm um banco de dados excepcional, que as pessoas consultam, e os profissionais de saúde também o fazem. Aí você vai dizer, mas a Estônia é um país pequenininho, então dá para gerenciar melhor. Austrália, Health Direct. O paciente responde um questionário e o questionário diz o quê? Primeiro, gênero, idade, você tem febre, alguma manifestação epidérmica e tal. Ele responde esse questionário através do celular e isso entra no banco de dados do Instituto de Saúde. Ele consegue direcionar o atendimento e orienta qual o passo a seguir, exatamente como esse exemplo ao lado. Olha, aqui você tem que procurar o hospital tal, procurando aquele que, direcionar para aquele que geograficamente está mais disponibilizado. E na Índia? A Índia tem o sistema que eles chamam de Practo. Ter consulta virtual em 60 segundos, encontrar médicos especialistas próximos geograficamente, pedidos de medicamentos, recolhimento de material para exame, além de fornecer lista de centros de saúde seguros. Eles fazem isso em 10 minutos, mediante acesso dos dados ao celular. E eu termino por aqui. Muito obrigado. Dando continuidade ao evento, chamo agora a doutora Vera Valente, diretora executiva da Federação Nacional de Saúde Suplementar, graduada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, engenheiro agrônomo pela Universidade de Brasília. Boa tarde a todos. Vou fazer a mesma coisa que o ministro aqui, ainda mais que eu sou baixinha, a Aninha vai me ver se eu ficar aqui para ver os slides. Não vou pular a nominata, porque quero agradecer ao ministro Luiz Felipe Salomão e ao ministro Gilmar Mendes pelo convite, muito honrada de estar aqui, cumprimentar aqui meus colegas, o desembargador Ricardo Couto, que está coordenando, ministro querido aí, Saldanha, que acabou de falar, presidente da INES, Paulo, e o Diogo, presidente da CNSEG. Eu acho que a gente vai ter uma fala bem complementar, ministro Saldanha, porque, primeiro apresentando a Fena Saúde, eu sou diretora executiva da Fena Saúde, que reúne aí 13 grandes grupos de operadoras, um quase 33% dos beneficiários da saúde suplementar, e falando um pouco da saúde no Brasil. Então, assim, resgato aqui a Constituição, que saúde é o direito de todos, dever do Estado, e que traz o acesso universal e igualitário, e traz a complementariedade da saúde privada, que isso é muito importante. Ou seja, o SUS se propõe a ser universal, a saúde privada, a saúde suplementar, tem um papel de complementariedade. Aqui é interessante mostrar, quando você compara vários países do mundo, dos maiores até os menores, você tem no Brasil, à exceção da Suíça, o único país em que você tem um investimento em saúde pública, o recurso privado muito maior do que o recurso público, quando você considera a percentual do PIB. E aí, esse dado acabou de sair, isso é uma matéria, se não me engano, valor econômico, é o IPESP, que é o Instituto do ex-ministro Armínio Fraga, em que ele fala da questão dos investimentos em saúde pública. Esses números, eles foram trazidos a valor real, a valores reais. Então, algumas coisas chamam a atenção. Embora os investimentos em 2023 tenham 35% ou 1,5 bilhão maiores do que a dotação atual, você tem aí, quando você compara, trazendo a valores atualizados pelo IPCA, quando você compara com 2013, você tem 64% menos orçamento do que você tinha em 2023, do que você tinha em 2013. Então, é muito, muito desafiador a questão do financiamento da saúde pública no Brasil. Então, esse eu acho que é um dado bastante interessante. E quando você fala de valores absolutos, o cenário é mais preocupante, porque você tem aí 6 bilhões, ou seja, menos da metade do que você tinha em 2013. Está desafiador, não é? Esse calor e o barulho, mas vamos lá, vamos tentando. Aqui, comparando, a saúde pública cuida, como o ministro Saldanha mencionou, cuida de 40... Ela cuida de 76% da população brasileira com 40% do recurso total. Contrariamente à saúde privada, hoje tem quase 25% da população com 60% do recurso total gasto em saúde no Brasil. O papel dos planos de saúde. Os planos de saúde geram 4,7 milhões de empregos, cuidamos e cuidamos muito bem de 50 milhões de brasileiros, queremos continuar cuidando deles e podemos cuidar demais. E hoje é um mercado bastante pulverizado. Muitas vezes as iniciativas que existem, principalmente do legislativo, olham as grandes operadoras que saem na capa dos jornais. Mas esse mercado é formado por quase 700 operadoras. temos aí uma rede de 420 mil médicos. E o que é mais importante? Eu gosto de fazer analogia que a saúde suplementar, ela é uma grande caixa d'água. A gente não gera recurso, a gente administra o recurso do beneficiário e irriga toda uma rede de saúde privada. Sem as operadoras, essa rede de saúde privada não existiria. Para vocês verem, 83% das receitas dos hospitais vêm da saúde suplementar. 54% dos laboratórios e envolve aí 171 mil estabelecimentos. Em 2021, pós-pandemia, nós realizamos 1,6 bilhão de procedimentos, 30,4 bilhões de procedimentos, perdão, proporcionou 1,6 bilhão de procedimentos em consultas, exames e internações. E durante a pandemia, 30 bilhões em procedimentos, envolvendo tanto internação, internação e TI, exames sorológicos e consultas em telesaúde. E aqui, a saúde privada no Brasil, não as operadoras, a saúde privada, como a gente irriga toda essa cadeia, a saúde privada no Brasil, nesse momento, ela está em risco, risco real. Você tem aí seis trimestres consecutivos de prejuízo operacional, ou seja, o que as operadoras arrecadam não pagam o seu custo operacional. A gente fechou 2022 com quase 11 bilhões de prejuízo operacional, uma sinistralidade recorde, ou seja, nós estamos chegando a quase 90% em termos de sinistralidade. E eu gosto de mostrar esse número principalmente para os nossos legisladores, que muitas vezes tomam iniciativas de enorme impacto, comprometendo a sustentabilidade do sistema. Esse índice combinado, está aqui o doutor Paulo, é um índice que a agência consolida. E se vocês observarem, em 2019, um índice combinado acima de 100 significa que eu gasto mais do que o arrecado. Em 2019, esse índice combinado, acima de 100, envolvia 171 operadoras que cuidavam de quase 4 milhões de pessoas. Em 2022, saltou para 263 operadoras e quase 40% dos beneficiários da saúde suplementar. A gente tem quase 19 milhões de beneficiários que estão em operadoras com essa situação de arrecadar menos do que está gastando. Então, a gente tem enormes desafios no sistema. E já foi até mencionado alguns aí pelo ministro Saldanha. Tecnologias cada vez mais caras. E esse é um grande desafio na judicialização. Os casos individuais, as pessoas querem ter acesso a tudo, você tem tecnologias cada vez mais inovadoras, mas, diferente em outras áreas, a tecnologia na saúde, ela vem substituir uma tecnologia de forma mais onerosa. Ela nunca vem para baratear, ela vem para encarecer. E a gente hoje está falando de tecnologias da casa dos 11 milhões de reais. E não existe mais o medicamento mais caro do mundo, porque lançou o mais caro do mundo, já tem a notícia de outro que é mais caro ainda. E nenhum, esse é um desafio de todos os sistemas de saúde no mundo. Você não consegue dar tudo para todo mundo e a sofisticação da tecnologia está trazendo o desafio da gente fazer escolhas, escolhas cada vez mais criteriosas para dar o melhor para o maior número de pessoas. Não é possível dar tudo para todas as pessoas. Então, 91% das operadoras, o que estava falado como o medicamento mais caro do mundo, que era o Zogesma, para crianças com AMI, 91% das operadoras de pequeno porte não faturam um Zogesma, que custa 7,2 milhões de reais, por mês no Brasil. Então, uma única dose comprometeria essa operação dessa operadora. Outro problema é a estabilidade regulatória. A gente tem muitas mudanças regulatórias legais. Então, tivemos aí que lidar diante, até de uma pressão do Congresso Nacional com a ilimitação de terapias e sessões. Isso trouxe um enorme impacto no segmento, porque tudo que é ilimitado acaba induzindo abuso e a gente está vendo esse abuso, fraudes e abusos. fraude. Nós estamos numa verdadeira escalada das fraudes e a Fena Saúde está liderando uma campanha tanto do ponto de vista educacional, de comunicação, como entrando com notícias crimes contra fraudadores. Então, essa é uma agenda muito importante, porque a gente tem aí um cálculo de um impacto de 28 bilhões por ano. Judicialização é um grande desafio. A gente está aqui num ambiente com vários membros importantíssimos no nosso judiciário. A judicialização, ela hoje é um enorme desafio para a sociedade brasileira. Temos aí, segundo o CNJ, 460 mil novos processos em 2022, tivemos, e uma interferência grande do legislativo que no Brasil trouxe o rol exemplificativo. O STJ levou três anos discutindo de uma forma muito equilibrada, ponderada, com uma decisão muito, muito, técnica com relação à taxatividade do rol, e nós tivemos uma lei no Congresso Brasileiro que passou em três meses tornando o rol exemplificativo. Estou terminando. Outra questão, então, esse primeiro eixo que eu falei são os desafios de sustentabilidade para a gente manter os 50 milhões. Só que a saúde suplementar do Brasil nunca passou desses 25%. Só que a gente pode cuidar de muito mais do que 25% da população. Então, hoje você tem um cenário no Brasil do trabalho informal, 40% dos trabalhadores não têm carteira assinada, logo, não têm esse tipo de benefício. Planos individuais hoje representam só 17% e poderiam, se você tivesse planos de consultas e exames mais simples, você poderia ter um acesso maior da população que hoje busca isso via cartões de desconto, cartões de farmácia. os planos empresariais hoje é a principal forma de acesso, tem 83% do mercado e é essa nossa agenda, como eu mencionei, da gente ter planos de consultas e exames para trazer mais. Como você tem uma cadeia, ou seja, quem está na saúde suplementar não vai para o SUS. Como aumentar aquele recurso que está cada vez menor, proporcionadamente, no orçamento do sistema público? É você trazer mais pessoas para a saúde suplementar. Então, é um desafio de uma discussão dentro do Congresso Nacional que ela tem que ser despida de muita ideologia e ver realmente o cenário atual do Brasil, o cenário atual de financiamento da saúde e buscar que essa complementariedade continue existindo e de uma forma muito mais estruturada e cuidando de mais pessoas. Muito, muito obrigada. Está desafiador, está muito calor. Bom, antes de continuarmos, a doutora Vera fez uma colocação aqui que eu achei interessante, quando ela afirma que as seguradoras fazem gestão de recursos de terceiros. é importante a consciência deste fato. Por quê? Porque nós que estamos no campo jurídico, não raras vezes, observamos decisões um tanto quanto liberais, digamos assim, com uma visão muito social, estabelecendo coberturas amplas de custo altíssimo, e isso vai trazer repercussão para os próprios usuários e, no plano final, nós teremos uma exclusão desses planos pelo alto custo que nós teremos. Então, é de suma importância uma visão econômica e atuarial dos planos de saúde. Também me chamou a atenção a colocação da doutora Vera Valente em relação a alguns temas que hoje as seguradoras estão enfrentando, e digo isso como gestor de um plano de magistrados, que diz respeito às fraudes por parte de médicos que se fazem valer de ligações com empresas farmacêuticas ou até de prótese e órtese para trazer aí um desvio de recursos também importando no encarecimento da saúde suplementar. Bom, continuando aqui, já falei demais, passo agora a palavra para o doutor Diogo Oliveira, diretor-presidente da Confederação Nacional de Seguradoras e mestre em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília. E exorto a importância de economistas aqui falando para dar essa noção econômica de suma importância para efeitos da boa gestão dos planos de saúde. Obrigado. Bom, boa tarde, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a grande oportunidade de estar falando nesse fórum com um público tão qualificado. Então, eu queria agradecer pelo convite. primeiro falar da dificuldade de falar depois da Vera, do ministro Saldanha, fica pouca coisa para se acrescentar, mas a gente vai tentar pegar exatamente a linha do doutor Ricardo aqui e trazer um pouco do viés econômico nessa discussão. Mas eu vou dar um passo atrás, porque a gente tinha todo um esquema preparado de discurso aqui, peço perdão à equipe, mas eu vou quebrar um pouco, porque eu me atentei muito ao painel da manhã de hoje que falava sobre os riscos da democracia. E foram apontadas várias questões, mas duas questões são muito importantes a meu ver e que têm a ver, não é que são mais importantes do que as outras, mas que têm mais a ver com a matéria do painel de hoje, que é o problema da justiça social, da inclusão, do atendimento às necessidades da sociedade e à estabilidade, estabilidade das regras, a clareza, estabilidade das regras. Essas duas coisas apareceram como grandes riscos para a sociedade. E hoje aqui já ficou claro que o Estado, como tal, não tem a capacidade de atender sozinho a todas as necessidades da sociedade. Isso se reverte contra o próprio Estado como uma crítica e contra a própria democracia. O ministro Flavio Dino mencionou na palestra dele essa dificuldade do atraso do Estado. O Estado sempre esteve atrasado em relação à sociedade, mas hoje ele está muito mais atrasado, porque ele não consegue acompanhar o ritmo da tecnologia. E o governador Tarsísio mencionou essa questão da dificuldade de atendimento das necessidades. E fica claro para nós que uma democracia verdadeira, uma democracia que atende aos seus cidadãos, ela precisa ser justa e inclusiva. E tem tudo a ver com essa matéria que nós estamos tratando aqui hoje. Antes de adentrar, vou dar mais um contexto econômico que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento no Brasil em que a renda per capita dos últimos dez anos diminuiu de R$ 47.500,00 em 2012 para R$ 46.100,00 em 2022. Ou seja, em dez anos a nossa sociedade não progrediu um passo sequer em termos de renda per capita. E aí pego a provocação do ministro Saldanha de nós termos 7,5% do PIB em investimento em saúde. Isso representa hoje R$ 750 bilhões para que se tenha uma ideia e o orçamento do Ministério da Saúde esse ano é de R$ 160 bilhões. fica claro mais uma vez que o Estado não tem condições numa sociedade como a nossa que vem de um longo ciclo de estagnação econômica, de falta de crescimento econômico, ele não terá condições de atender a essas necessidades e isso é um risco para a nossa democracia. E tratar disso aqui nesse tema da saúde é muito relevante. A Vera colocou muito bem há muitos anos nós temos R$ 50 milhões nos planos de saúde. Outro indicador relevante que cabe a gente considerar. a possibilidade de parcerias com o setor privado já se desenvolveu em várias outras áreas, mais recentemente no saneamento, que sempre se pautou em modelos públicos, buscando a universalização do saneamento e que falhou plenamente. E agora, através de processos de concessão, de parcerias com o setor privado, começa a crescer o investimento em saneamento. Na área de infraestrutura, isso aconteceu há mais de 30 anos, todos nós chegamos aqui através de um aeroporto concedido ao setor privado, certamente. A área da saúde precisa repensar os seus modelos de parceria público-privada. Eu vejo a saúde do Brasil, de um lado uma saúde pública e, de outro lado, uma saúde que a Constituição chama de complementar, mas que, na verdade, estão dissociadas. E pensar em modelos de efetiva complementariedade entre a saúde pública e a saúde privada é a nossa saída para esse problema. Quando a Vera fala em planos de saúde simplificados, planos de saúde que tenham cobertura limitada, é exatamente isso que tornará possível essa complementariedade. Porque, até um certo ponto, a saúde suplementar vai atender e, a partir de um certo ponto, a saúde pública vai atender. Mas é preciso compreender algo que foi levantado aqui pelo Ricardo, que é a natureza do seguro. o seguro não é um bem que você, um serviço que você compra e recebe o serviço, como você compra uma manutenção de um veículo, como você compra um serviço de cabeleireiro, sei lá, as mulheres compram muito esse tipo de serviço, mas não é isso. O seguro é um sistema de acumulação de poupança privada que, a propósito, por regulação, por obrigação regulatória, são mantidos apartados dos recursos próprios da seguradora, que a seguradora só pode usar aquilo para pagamento de indenizações, isso é acumulado e é usado para fazer as indenizações. É assim que funciona o sistema de seguro. E é preciso compreender que, cada vez que você joga mais um peso em cima daquele volume de recursos, tanto maior terá que ser a contribuição que compõe aquele recurso. Mas nós precisamos ir além dessa compreensão, nós precisamos evoluir a natureza do seguro, de saúde, no caso, dos planos de saúde. Nós estamos caminhando para um modelo de plano de saúde único. Nós vamos ter um único tipo de plano de saúde, ou seja, o plano universal, que cobre tudo, que cobre qualquer situação, que cobre qualquer circunstância. Qual é o problema? É que esse plano vai se tornar tão caro que só o Abílio Diniz vai poder pagar. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o oposto disso. Nós precisamos criar produtos diversificados, com coberturas diversificadas, para que a gente possa descer na base e levar isso para esse grupo que está abaixo dos 50 milhões. O seguro no Brasil tem crescido nas outras áreas. Todas as áreas do seguro têm se desenvolvido. E o seguro é, acima de tudo, um produto de inclusão social. Por isso, eu achei bem pertinente a temática. Porque o seguro é muito mais relevante para quem tem menos renda. É muito mais importante você ter um seguro de veículo, de um feirante, de um pequeno comerciante, do que de um dono de uma grande rede varejista. Se roubarem o carro dele, ele vai lá, compra outro, a vida segue. Se roubam o carro desse pequeno comerciante, ele não só perde o carro, ele perde a renda também. Então, a natureza do seguro e a sua força de inclusão social é que precisam ser consideradas nesse debate. Nós temos levado várias propostas para o governo a respeito disso. O Brasil não tem seguro de catástrofe. E nós temos todo ano e cada vez teremos mais alagamentos, deslizamentos, quedas de barreira. Não sei como é que está o meu tempo aí. Mas, então, nós temos evoluído nisso. Lamentavelmente, o nível de cobertura da sociedade brasileira ainda é muitíssimo baixo. Se eu perguntar aqui, Paulo, quantos por cento das casas do Brasil você acha que tem seguro? seguro residencial? 10%. 10%. Outro dia desse, uma atriz famosa teve a casa incendiada, estava chorando na internet, poxa, eu não tinha seguro. Não é por falta de renda, é simplesmente por falta de hábito, por falta de entendimento da natureza do produto. Às vezes, eu ouço as pessoas falando, seguro é bom quando você não usa. Plano de saúde é bom quando você não usa. Não é isso. O plano de saúde você está usando imediatamente no momento que você adquire que você contrata. E é isso, o entendimento de que ter aquilo é que te traz tranquilidade. O serviço que se presta é exatamente esse, trazer a certeza de você ter uma cobertura, uma recomposição de renda, um atendimento médico quando necessário. Esse é o produto que se vende. Ninguém quer que ninguém fique doente. Realmente, se ninguém ficasse doente, o plano de saúde também seria muitíssimo barato. Então, essas são algumas provocações. Nós lançamos recentemente um plano para fazer, popularizar o produto de seguros no Brasil. O nosso objetivo é aumentar em pelo menos 20% a população com atendimento de seguros e temos buscado o diálogo junto ao governo, junto ao judiciário, junto à sociedade como um todo. Temos nos colocado no debate exatamente porque a sociedade brasileira precisa de mais seguro. Precisa porque isso é um mecanismo vantajoso de inclusão social. Não é por acaso que países desenvolvidos têm 10%, 12%, 15% do PIB em termos de saúde. Outro dia, desde conversando com um amigo meu, alemão, se mudou para o Brasil, eu perguntei qual foi a primeira coisa que você fez no Brasil quando você chegou? Onde, como bom alemão, a primeira coisa que eu fiz foi o seguro da casa. Então, isso não faz parte da nossa mentalidade, mas, em sociedades desenvolvidas, isso faz parte do dia a dia. Então, queria finalizar deixando essa mensagem aqui, pedir desculpas pelas provocações, mas eu acho que cabe um grande debate sobre essa distância que tem hoje em termos de saúde pública e saúde suplementar. Nós precisamos até olhar para outros setores, ver como é que evoluiu esse debate, e a gente precisa encontrar realmente essa complementariedade que a Constituição fala. Hoje, não há complementariedade, há separação. Muito obrigado, muito obrigado, uma ótima tarde a todos. Dando continuidade, chamo agora o doutor Paulo Rebello, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, graduado em Direito pelo Centro Universitário João Pessoa. Boa tarde a todos. Estou recarto perto, só permissão para falar sentado, porque se eu levantar eu vou ficar suando as bicas aqui, já não aguento, peguei um papel aqui, já está todo molhado, então peço licença para poder falar daqui. Primeiro, agradecer o convite do ministro Salomão, agradecer o convite do ministro Gilmar Mendes, agradecer o convite do Silvio, mais uma vez, voltando aqui, é um tema tão importante, tão amplo, na verdade, saúde, governança, sustentabilidade, inclusão social. Tema que, Diogo, tem pós-pandemia e pós esse período que nós vivemos, um período de muita incerteza no Brasil, sem sombra de dúvida, o setor de saúde como um todo não saiu das páginas dos jornais. É muita demanda, muitas questões, e, obviamente, a sustentabilidade desse setor é uma palavra muito recorrente e que traz, na verdade, muita preocupação, porque, sem sombra de dúvida, nós temos hoje, 26% da população brasileira tem um plano de saúde, ou seja, um a cada quatro brasileiros tem um plano de saúde. nós somos um setor que, no último mês, conseguimos, Diogo, alcançar o maior número de beneficiários da história do setor de saúde suplementar, mesmo diante de toda a dificuldade que nós estamos vivendo. 50,6 milhões de beneficiários, são 690 operadoras. É um setor pujante, um setor robusto, e aí, trazendo para questões relacionadas ao PIB, só o setor de saúde suplementar corresponde a 5,8% do PIB brasileiro. Vera já apresentou a quantidade de empregos que proporciona esse setor, que demonstra a sua robustez. Agora, nós temos desafios estruturantes, todos aqueles que já foram colocados aqui relacionados à fraude, à incorporação de novas tecnologias, nós temos desafios da transição demográfica, esse é um ponto que a gente precisa estar em mente, porque, na verdade, o setor de saúde suplementar, ela tem como premissa básica a questão do mutualismo e a questão relacionada ao pacto intergeracional. O que o Diogo colocou agora, muito bem colocou, de fato é isso, você tem um plano de saúde para quando, obviamente, você tem uma massa mutual que ela, quando aqueles poucos têm necessidade de utilizar, você consegue arcar, você consegue fazer com que aqueles valores que são recolhidos possam atender essas pessoas. mas, em 2050, nós teremos uma população etária envelhecida, cada 101 idosos serão 100 jovens, o que prejudica a lógica do pacto intergeracional, porque há também, dentro do setor de saúde suplementar, os jovens acabam financiando os mais idosos, os mais experientes, então, isso é uma questão que, de fato, impacta essa nossa sustentabilidade. tem questões relacionadas a inovações tecnológicas, como bem colocou o Vera, hoje a inovação é cada vez mais rápida, a gente vive num mundo em transição, essa que é a verdade, as questões econômicas, sociais, e as inovações tecnológicas acontecendo em momentos cada vez mais rápidos, chegando, inclusive, à disrupção. Eu gosto de falar e dizer que eu acho que tem momentos como esse, como nós estamos vivendo, fala o teórico Schuppeter, que ele diz o seguinte, é uma necessidade de uma destruição criativa, eu acho que nós chegamos nesse momento no setor, eu acho que o setor já tem um modelo ultrapassado, e não é uma única situação, ou um único ponto específico que a gente precisa de fato enfrentar, eu acho que são vários os pontos, todos os atores do setor precisam estar imbuídos nesse propósito, a agência regula apenas as operadoras de plano de saúde, nós não regulamos prestador, nem regulamos a indústria farmacêutica, mas o fato é que se nós não sentarmos à mesa, não conseguimos debater essas questões, colocando o paciente no centro dessa discussão, em pouco tempo eu vejo, obviamente eu sou da tese de que na verdade o setor vai se adaptar, o setor vai se adaptar, o setor não acaba, mas o fato é que se nós não chegarmos a um consenso em que o debate vai ser colocado à mesa, o paciente é no centro de toda essa discussão, a gente vai ter dificuldade de financiar esse setor. Essas novas tecnologias, como o Bera colocou, um único medicamento, doutor Ricardo, ele, 20% do nosso setor, das operadoras de plano de saúde, não faturam por ano, não faturam por ano, nós temos operadoras pequenas, nós temos médias e grandes operadoras, e muitas vezes a agência até erra quando faz a divulgação que a gente coloca um número único, mas de fato é que no ano passado, 2022, nós tivemos uma situação, um resultado financeiro de fato preocupa, eu não posso bater o martelo e dizer que isso é uma situação, um novo comportamento do setor, que obviamente nós tivemos 90% de sinincialidade, pode ser um pós-pandemia ainda, esse comportamento dos beneficiários com relação à utilização, ou não, a gente vai se adaptar e vai voltar aos patamares históricos de 85% de sinincialidade, mas o fato, como eu bem coloquei aqui, eu acho que é um momento único para que a gente possa discutir, possa enfrentar todas essas questões, e a questão da inovação tecnológica, eu acho que é um tema que passa e perpassa pela questão da integração do público e privado, eu acho que nós temos já algumas iniciativas junto ao público relacionada à questão do ressarcimento ao SUS, que é todas aquelas pessoas, todos os beneficiários que são atendidos dentro do setor público, nós fazemos essas cobranças e repassamos para o Fundo Nacional de Saúde, tem o registro nacional de dados em saúde, que nós fazemos parte, junto ao Ministério, com relação ao prontuário eletrônico, que tem uma meta até 2028, todas as informações, os dados assistenciais, estarem dentro desse registro nacional de dados de saúde, que nós iremos divulgar, trazendo mais eficiência dentro do setor, mas eu também vejo, dentro dessa necessidade, a mudança das operadoras de plano de saúde, com relação ao seu modo de prestar assistência. Na verdade, nós vivemos hoje num modelo ainda, a operadora acaba pegando o valor das mensalidades, repassando ao prestador, sem que a gente faça uma atenção, uma coordenação desses pacientes, a gente não tem uma assistência integrada, uma coordenação integrada, nós não acompanhamos os beneficiários como deveria acontecer, fazendo com que haja o desperdício, fazendo com que haja a ineficiência ainda maior dentro do setor, então, eu acredito que essa mudança desse paradigma também, com relação a essa análise por parte das operadoras, precisa acontecer, nós temos que deixar de tratar, ou diagnosticar e tratar, para antecipar e prevenir. Eu acho que o caminho é esse, uma vez que, outra forma, nós teremos sim dificuldade com relação à sustentabilidade do setor. Como é que está meu tempo aí? Consegui ver? Está na treba? Então, eu indo na linha da sustentabilidade e essa é a preocupação que tenho, e eu acho que é através de uma regulação generativa em que todos os atores do setor discutam e debatam, a gente vai conseguir encontrar soluções para ele. E, na lógica da governança, a agência tem duas vertentes, uma governança interna e uma governança externa, porque, como eu disse, o setor para fora, o setor tem vários portos de operadora, cada um com sua capacidade. A agência, em março de 2019, publicou uma portaria com relação à governança, determinando que as operadoras, a princípio, as grandes operadoras, apliquem questões relacionadas ao controle interno, controles relacionados à gestão, porque fizemos um estudo dentro do nosso setor, de 2008 a 2018, 200 operadoras foram liquidadas dentro desse setor, e 96% delas não tinham nenhum tipo de controle com relação aos seus custos, não tinham nenhum tipo de controle interno em relação aos seus processos, o que demonstrou, gerou o alerta e a preocupação, considerando que, obviamente, dentro do setor, você não tem, a operadora e a seguradora não têm dinheiro dela, na verdade, é dinheiro dos beneficiários, a partir do momento em que você não gere, não administra de forma satisfatória esses recursos, quando vier a utilizar, ou quando tiver a necessidade de utilizar um beneficiário, pode não conseguir arcar com todos esses custos. Então, a agência tem um olhar muito firme relacionado à questão da governança, um olhar para o futuro, acredito que, nos próximos anos, teremos uma amplitude com relação a essa questão de governança para todas as operadoras, sejam as pequenas, médias e grandes, adotando o princípio, obviamente, da proporcionalidade, a gente precisa olhar esse setor da forma como, de fato, ele é, um setor heterogêneo que tem vários atores, mas esse é o ponto relacionado à governança que quero trazer. E aí, Diogo e Vera, trazendo só uma, já que fui provocado aqui, eles adoram levantar temas polêmicos relacionados a essa questão da subsegmentação. Eu vejo que, obviamente, não entendo como sendo a agência que possa estabelecer qual o tamanho desse setor, obviamente, a gente regula para um setor se tiver 213, 14 milhões de beneficiários, ótimo, agora, a gente proporciona, através da regulação, uma atenção do setor. É o acesso oportuno, que brigamos, a questão da garantia assistencial e a sustentabilidade. São as premissas e os pilares que nós temos que regular. E me preocupa quando a gente tenta criar um modelo subsegmentado em que o cuidado não vai ser prestado ao beneficiário conforme preceitua a Constituição. Então, me causa uma certa apreensão e o comportamento do setor relacionado a isso. Porque se eu venho com a lógica de trazer um produto subsegmentado, um produto mais, vamos dizer assim, mais barato, qual a leitura que eu faço com relação ao comportamento do setor? Aquelas pessoas que têm um plano de saúde, eles vão migrar para esses planos, a gente pode até aumentar o número de beneficiários dentro do setor de saúde suplementar, mas a lógica vai ser o seguinte, a atenção primária em saúde vai ser bem atendida por parte do setor de saúde suplementar e quando você vier na média e alta complexidade, essas pessoas e esses beneficiários migrarão para o sistema único de saúde que já tem, já é subfinanciado, presta um serviço de excelência, mas me causa uma certa preocupação esse tipo de proposta e de que forma a gente vai conseguir avançar nesse tema. Agora, repito, a agência está aberta ao debate, está aberta a ouvir toda e qualquer proposta relacionada a esse tema ou qualquer um outro, enfim, mas me causa uma certa preocupação, então, só respondendo de forma direta a colocação indireta que foi colocada, que foi apresentada tanto por doutora Vera como doutor Diogo, mas, mais uma vez, agradecendo e me colocando à disposição caso tenha algum questionamento. Muito obrigado. 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 Agradecendo a todos que participaram desse painel, pelo debate, pela visão posta, dou por encerrado essa mesa. Muito obrigado a todos os presentes. Obrigado. 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 Obrigado.